Já a data para o regresso de casados à primeira vista. O programa da SIG, que tanto sucesso fez em 2018, volta a ser transmitido já em setembro. A informação foi avançada pela TV Guia. Diana Chaves volta a ser a escolhida para conduzir o formato. Que promete animar os serões de domingo e os finais de tarde da SIG. Tal como já avançamos, os castings para a segunda edição de casados à primeira vista já arrancaram. A estação de passo de Arcos está à procura de homens e mulheres que querem trocar alianças, com a ajuda de um conjunto de especialistas. A abertura das inscrições começou a ser divulgada através de um vídeo promocional que foi para o ar, pela primeira vez, a 14 de março. Diana Chaves feliz com o regresso do programa em declarações ao site da VIP. Diana Chaves referiu que o programa deixou a saudade e que considera, por isso, que o regresso é natural. Quando o casados terminou deixou uma saudade. Pelo menos, foi esse o feedback que eu tive do público, explicou. Queriam não só ver a continuação, mas muitas queriam inscrever-se. E acho que, sem dúvida, o casados à primeira vista mudou o paradigma deste tipo de programas, disse. Em Portugal, muitas vezes, recebemos sempre com o pé atrás aquilo que é desconhecido. Somos um povo cauteloso, mas quando realmente sentem que podem confiar, entregam-se completamente. E eu acho que o casados foi muito bom e senti que as pessoas gostaram muito. Não estou a falar de resultados. Estou a falar daquilo que as pessoas me dizem. E realmente as pessoas não queriam que o casados acabasse. Asegurou a estrela da SIG. Asegurou a estrela da SIG.